para que eu conheço e possa realmente entender. Não é um livro que eu vou pesquisar assim na internet, não. Foi pesquisa que eu fiz na época, em Fortaleza, fiz em Recife. Em Recife foi até uma coisa interessante que eu encontrei lá. Tem muita coisa de qual é o Recife, viu? Que a capital foi Pernambuco e temos os arquivos lá. E um desses arquivos que eu encontrei, que qual foi a capital duas vezes, querido, do Chateará, na época do Império, na época ainda de Francisco de Montecilvo, qual foi a capital? Não sabia. É, em 1700... Eu não estou com a data aqui, mas eu tenho uma notada ali. Qual também foi a capital. E também foi a capital em outubro de 1822 até janeiro de 1823, que foi aquele governo polisório que estava havendo muita agitação do Ceará, que estava antecedendo a Confederação do Equador. E o governador do Estado do Ceará foi reposto. Aí foi criado um novo governo aqui, e esse governo foi criado aqui no Icó. Portanto, só três cidades do Estado do Ceará foram a capital. Foi a Quirai, Fortaleza e Icó, depois a Quirai. Eu tenho esse documento, eu não vou dar agora o que eu quero colocar no livro para ficar uma coisa inédita. Esse documento tem o nome do governador, o tempo que ele passou aqui, tem tudo isso anotado. Pesquisas feitas não aqui no Icó, não em Fortaleza, lá em Recife.